O ciclo republicano de palestras é prova da preocupação do PR em preparar ainda mais os seus pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador para as eleições de 2012. O presidente estadual agradeceu a todos pela presença, inclusive ao apoio da Associação das Câmaras Municipais da região oeste, para que Lins recebesse uma das agendas do ciclo republicano de palestras, que já alcançou diversas cidades em toda São Paulo. Temos conseguido implementar aqui os cursos de formação política. São cursos importantes, cursos que vão ajudar, porque não tem só a parte teórica, mas a parte prática. O que a gente sempre diz é o seguinte, que a gente precisa sair do sistema cartesiano, daquele do quadrado. Nós precisamos, na verdade, é ter uma visão mais recente dos acontecimentos, mais contemporânea dessas inovações políticas que estão acontecendo no dia a dia. O líder republicano na Assembleia Legislativa, o deputado estadual André do Prado, trouxe importantes orientações a todos os presentes. Aproveito que vocês, quem ainda se vai em deciso do seu partido, venham para o PR, porque o PR faz poucos partidos básicos que vocês estão vendo aqui hoje. Preparar os candidatos, valorizar o nosso mandatário, dar espaço para o nosso pessoal. Em Lins, o vereador Roy Nelson fez questão de citar como é importante preparar os pré-candidatos e a expectativa de que todos aproveitem o máximo esse importante momento. Eu espero que todos vocês façam um bom progresso e obrigado também, em nome da população. Além do vereador republicano, o presidente da Câmara de Lins e presidente da Associação das Câmaras Municipais da Região Oeste, o vereador Edgar de Souza, parabenizou o partido da República por essa valiosa iniciativa. É uma grande alegria poder proporcionar em parceria com o Partido da República este momento. E mais uma vez, o ciclo republicano de palestras foi um sucesso. E sem dúvida, republicanos e convidados saíram revigorados e muito satisfeitos com as palestras do professor Carlos Maianelli. Uma frase que diz, não do produto, eu não sou produzido, eu produzo, eu sou político. Política é uma motiva, o resto é um valor. E do publicitário Duda Lima. Gente, se você estiver empolgada, você vai motivar outra pessoa, vai motivar outra, vai motivar outra, vai motivar outra, porque a motivação faz diferença, cara. Motivação não do ambiente. Gostaria que as mulheres participassem mais, né, que pudessem ter, usar mais esse espaço. Eu acho importantíssimo essa palestra, porque poucas pessoas conhecem o papel do vereador, sabem o papel do vereador. A gente mesmo, depois que você começa a desenvolver o trabalho, as atividades parlamentares, é que a gente aprende. E para que a pessoa tenha aí um respaldo, para saber, não tão somente a palavra em si, vereador, mas sim como se comportar, como ser um vereador e uma pessoa que de uma forma venha a estar por uma maioria. E pelo menos assim a gente fica sabendo o que fazer, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, aí na caminhada que a gente vai estar levando. E agora será a vez de Cubatão receber o ciclo republicano de palestras no próximo dia 24 de setembro. Trazer conhecimento qualificado, trocar experiências, fortalecer o partido. Estas são algumas das razões que tem feito do PR o partido que mais cresce em todo o país.